E o primeiro destaque do BG Manhã de hoje vem lá da cidade de São Raimundo, Nonato, no sul do Piauí. E eu começo com uma pergunta. O que você de casa pensa de um criminoso conhecido como Deus das Almas? É isso aí na tela. Eu fiquei horrorizada quando ouvi esse apelido. É, gente, esse criminoso existe sim e possui uma ficha criminal que deixa qualquer cidadão amedrontado. Tá aí na tela pra você. Quer saber quais crimes ele tem nessa ficha? Pois vamos lá. Homicídio, esquartejamento, tráfico de drogas e ocultação de cadáver. Traduzindo um marginal de alta periculosidade, mas que felizmente, felizmente foi preso pela polícia militar. O nosso repórter das madrugadas, o Ponto 50, traz esse caso agora para a tela do BG Manhã. Solta aí. Wesley Francisco da Silva Moreira, conhecido como Deus das Almas, acusado pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas, foi preso por policiais da inteligência da Polícia Militar, com apoio da Força Tástica do 5º Batalhão. Tudo se deu no Conjunto Nova Teresina, na Zona Leste da capital. Segundo os policiais, Wesley é suspeito de assassinato, esquartejamento e ocultação de cadáver. Fato este ocorrido em dezembro de 2023, no município de São Raimundo, no Napa. Wesley era um dos alvos de uma operação que houve naquela cidade, onde outras pessoas envolvidas em uma série de homicídios foram presas durante uma operação do Draco. Wesley veio fugido do município de São Raimundo para Terezina, onde estava se escondendo no bairro Nova Teresina. Ele aí foi capturado pela inteligência, que levantou informações e conseguiu chegar até a este elemento. Mesmo ele sendo cadeirante, ele é apontado pela polícia como um elemento de alta periculosidade. Agora o Wesley vai cumprir esses mandatos de prisão que estão contra a sua pessoa em uma das cadeias públicas do estado do Piauí. E é mais uma que você acompanha pela gente do Repórter.50 para a TV. Antena 10. Indivíduo perigoso, mas agora nas mãos da polícia. Olha a quantidade de crimes, ocultação de cadáver, homicídio, esquartejamento. É um indivíduo perigoso que deve permanecer no sistema prisional do nosso Piauí. Não quero vê-lo por aqui em uma outra operação sendo preso. Ele deve permanecer lá, atrás das grades. Esse homem é nocivo à sociedade. Tem uma extensa ficha criminal, foi flagrado com drogas, ou seja, o único destino para ele é esse, o nosso sistema prisional. Obrigado. Obrigado.